A paz do Senhor, aproveita que está em pé, pegue a tua Bíblia, oh bendito é o teu nome nessa noite Jesus, bendito é o teu nome nessa noite Jesus, eu quero louvar a Deus pela oportunidade que Ele me dá de estar aqui, na casa dEle, quantos gostariam de estar aqui e não podem, poder vir a casa de Deus é um privilégio, talvez você pense assim, ai muito culto, o dia que você for a um hospital e não puder sair de lá, você vai lembrar desse dia, eu sou criada, nascido e criado na casa de Deus e eu me lembro que, quando minha mãe ficou internada em 2011, e nós passamos 15 dias no hospital, teve um dia de domingo, que domingo para mim foi que me matou, ficar sem ir ao culto, e eu disse para Deus, Senhor eu queria tanto estar num culto agora, e o Senhor disse para mim, mentirosa, quantas vezes você reclamou, porque tinha os estudos, tinha o trabalho, tinha as coisas e você dizia, meu Deus, tanto culto eu não dou conta, então agora você está dando conta, fica aí no hospital descansando, catuca quem está do teu lado falando, disfarça não, que Deus já está falando com a gente, que daqui de cima eu vejo o olhar tipo assim, essa palavra era para Cláudia, Cláudia não veio, Cláudia até veio, mas é para Cláudia e é para tu também, Obrigada pastor Bruno, pastor Aline, profeta Manu, se tia te ama, eu amo essa família, e de verdade para mim poder estar aqui é um presente de Deus, nós temos uma aliança no Senhor, pode fazer na encruzilhada, ninguém acaba com a nossa amizade, vai gastar galinha à toa, aleluia, olha para quem está do teu lado e fala, que bom que você veio, que coisa horrorosa, fala com ânimo, fala que bom que você veio, diga não sei como você chegou, seja profeta, seja profeta filha, fala mas eu sei como você vai sair, animado, renovado, transformado, pelo poder e autoridade que é no nome de Jesus, a todos os amigos, amigas de Deus que eu tenho nessa casa, eu amo vocês, se falar o nome, um dia, uma noite é pouco, se tem uma coisa que eu amo é gente, diz Paulinho que eu tenho que me candidatar, aleluia, arrepreendido, eu estou na companhia do Mo, Mo, levanta a mão, gente ontem eu completei 14 anos de casado, aí eu falei assim, Mo, ele falou, vou te levar para jantar, eu falei, hum, eu aonde, nada é ver que possa, combinou com o pastor Bruno, falou, bota água no feijão, rapaz que coisa né, Deus vai te cobrar tá Paulo, eu acreditei, ah Senhor, me guarda, abra tua bíblia comigo, Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 1, versículo 26, glória a Deus, vamos pregar comigo? tudo bem? você sabe que um preto quando vê outro fica alegre né, tamo junto, se alguém falar que não está te vendo na bateria, é racismo, eu te vi, ó, ó, ninguém vai te zoar não, tamo junto, tu tá rindo, tu é branco? porque eu também não estou te vendo aí não, ah, então é nóis, Lucas capítulo 1, versículo 26, quem achou diga glória a Deus, glória a Deus, diz assim a palavra do Senhor, e no sexto mês o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, qual o nome? que preguiça é essa, qual o nome? para uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria, e o anjo se aproximou dela e disse, salve a graciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres, e vendo ela ficou turbada com o que ele disse, e pôs-se a pensar, que tipo de saudação seria essa? e o anjo lhe disse, não temas, e o anjo lhe disse, não temas, porque tu achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, e ele será grande, e será chamado filho do Altíssimo, e o Senhor seu Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim, então disse Maria ao anjo, como será isso? visto que não conheço homem algum, e respondeu o anjo, descerá sobre ti, descerá sobre ti, descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo lhe cobrirá com a sua sombra, porque também o ente santo que há de ser de ti, será chamado filho de Deus, e eis que Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e já é o sexto mês, para aquela que era chamada estéreo, porque para Deus, porque para Deus, porque para Deus, e disse Maria ao anjo, eis aqui a serva do Senhor, cumpre em mim segundo a tua palavra, e o anjo ausentou-se dela, e você diz glória a Deus, olha para quem está do teu lado, não fala de qualquer jeito não, que dá ódio, fala com autoridade, fala com ânimo, fala você está gerando, um projeto do céu, para ensaio ficou horroroso, tu pode falar com ânimo, mostra para o inferno que está da baixada, para de fingir que nasceu em Botafogo, fala com autoridade, fala você está gerando, um projeto do céu, fala aí projeto do céu, ninguém mata, ninguém sufoca, ninguém destrói, fala o que Deus está te entregando, não será vencido, aí eu queria alguém para crer comigo aqui, feche os seus olhos, põe a mão no coração, Pai no nome de Jesus, o que acabamos de ler agora, foi a tua palavra, a tua palavra diz que o Senhor vela, por aquilo que está escrito, até que se cumpra, e a nossa oração, é para que o Senhor cumpra a tua palavra aqui, tua palavra que é poderosa, para curar, libertar, transformar, salvar, tua palavra que faz na vida de alguém, o que mais ninguém poderia fazer, fica à vontade no nosso meio, quebra as cadeias, quebra os grilhões, todo o Espírito que se opõe a ti, e a tua palavra seja abanido agora, declaramos como igreja, que vencido e sem força, está Satanás e todo o seu exército, fica à vontade essa noite, para fazer aquilo que lhe apraz, cure, liberte, salve, renove, transforme, pai os teus anjos, podem fazer aquilo que o Senhor deseja, e nós devolveremos a honra e a glória, o louvor que é teu e a ti pertence, em o nome do teu filho amado Jesus Cristo, quem concorda diga amém, se assente funcionando vai, não eu disse funcionando vai, que festa linda, vou aproveitar, vou fazer uma renovação de volta em Paulinha, aqui em, a gente tira o púlpito, tu tira a minha aliança, eu tiro a tua, aleluia, olha para cá, eu não vou demorar, mas o pastor falou para eu ficar à vontade, então, estou prometendo nada, mas meia noite e dez, a gente pode terminar, tu gosta né Pedro, ó, presta atenção aqui, eu amo a palavra de Deus, e amo esse texto, a Bíblia está narrando aqui no, primeiro capítulo, do Evangelho segundo, escreveu Lucas, ele está falando acerca de, quando a promessa que Deus havia feito, lá no livro do Gênesis, começa a se cumprir, a Bíblia diz que o anjo Gabriel, debaixo de uma ordem de Deus, ele visita uma cidade, e a história diz que essa cidade, não é uma cidade, bem vista, por quem está à sua volta, Nazaré era tipo assim, quem estava dentro, queria sair, e quem estava fora, não queria entrar, não era uma cidade, que as pessoas almejavam visitar, frequentar, ir, você não via ninguém dizendo assim, quando eu casar, eu vou passar lua de mel em Nazaré, você não via ninguém dizendo, olha, nas minhas férias, eu vou ficar pelo menos, sete dias em Nazaré, Nazaré era uma cidade, é uma cidade improvável, e aí a Bíblia diz, que Deus envia um seu anjo, para ir justamente em Nazaré, para fazer promessa, para uma improvável, se você for ler a Bíblia de Gênesis, a Apocalipse, todo aquele a qual Deus levantou, escolheu, nomeou, tinha a mesma característica, qual Raquel? Um improvável, porque o que eu amo em Deus, e eu sempre digo isso, é que Ele não chama quem está pronto, Ele não escolhe quem está pronto, Ele não levanta quem está pronto, Ele faz promessa, para quem está disponível, tem gente que tem estrutura, tem estudo, tem tempo, tem disponibilidade, só não está disponível, para viver, aquilo que o céu tem, Raquel está no início, mas eu não vim passear na posse, eu vim ser profeta, essa noite, para te dizer, esteja disposto, disposta, a viver os planos, que o Senhor tem contigo na terra, porque por mais que você fale para Deus, Senhor, eu não tenho, eu não posso, eu não sou, eu não consigo, eu não, Ele está dizendo, não, não, não é sobre você não, é sobre mim, você está disponível, catuca essa pessoa, fala, a pergunta do céu, é se você está disponível, você está disponível para Ele, tem alguém aqui que está disposta, disposto, a viver os projetos de Deus na terra, tem? O anjo vai entrar na casa, no bairro, na cidade, em que ninguém quer ir, talvez você está sentado aqui, me olhando dizendo, Raquel, se eu te contar de onde eu vim, ano passado, eu fui pregar em uma igreja, e eu fui de Uber, quando o Uber só descobre o endereço, depois que aceita, não é isso? Quando eu abri a porta, o moço falou, senhora, é nesse endereço? Falei, é assim senhor, senhora, lá é perigoso, perigoso é brincar com Deus, eu vim de Belfort Rocha, me respeita, perigoso, a gente que é de Belfort Rocha, a gente ri na cara do perigo, o perigo olha para a gente, a gente fala, ah, ele fala, não senhora, está tudo bem, perigoso, falei, meu filho, só para completar, tu sabe onde eu fui criada? Eu morava no Roncalli, mas meu pai pastoreava uma igreja em Santa Marta, tu me respeita, rapaz, quem mora em Santa Marta, não precisa de mais nada, só mostra o endereço e entra, leuia, tem alguém da baixada, levanta a mão aqui, ah, pensei que tinha nascido em Copacabana, olha aqui, todas as vezes, que Deus quer levantar alguém para a glória do nome dele, ele vai lá, lembra daquele tempo da lista telefônica, irmã, para de fingir que tem 15 anos, levanta a mão, olha lá, viu, o espírito de engano sai na hora, não, porque eu perguntei, todo mundo com a mãozinha abaixada, tipo assim, tem o 17, quem lembra da lista telefônica, levanta a mão, ali continha toda, toda a informação do ser humano, você lembra? Só faltavam os documentos, mas tinha nome completo, tinha endereço, e tu está aí minha amiga, te amo, todas as vezes que Deus vai fazer uma promessa para alguém, confiar um projeto em alguém, ele vai lá na lista telefônica, deixa eu ver esse lugar aqui, improvável, é de lá que eu vou tirar, segura a mão de quem está do teu lado, não segura na ponta não, quem segura na ponta é falso, segura a mão inteira, já viu, tu vai dar a mão a pessoa, ela dá assim, parece até que a gente está com doença contagiosa, segura a mão inteira, eu hein, acaba com isso, isso, depois passar álcool na mão, no cabelo, na cara, olha para ela, olha para ele e fala, ninguém queria ir lá, nem teus parentes queriam ir, fala, ninguém queria ir naquele quintal, ninguém queria ir naquele bairro, fala, mas aonde ninguém foi, o céu foi, aonde ninguém entrou, o anjo entrou, aí eu estou toda arrepiada, eu sinto Jesus aqui, alguém te olhou, e disse assim, da onde ela saiu, e Deus está dizendo, não é da onde ela saiu, é aonde, o meu anjo, entrou, oh meu Deus do céu, olha para quem está do teu lado, fala, aonde ninguém vai, e o anjo vai, aonde ninguém entra, o céu entra, aonde tem alguém desprezado, é esse, que Deus levanta, tem algum improvável aqui, ou estou sozinha, tem algum improvável aqui, tem lugar que eu chego, que o pessoal diz assim, o que que tem no Rio de Janeiro, eu falo, que o povo do Rio é diferente, eu falo, a gente não tem opção, ou a gente é crente, ou a gente morre, não é Mesaque, coisa séria, olha para quem está do teu lado, fala, tu não tem opção, tá, falar improvável é assim, ou ele gruda na promessa, ou ele gruda no projeto, ou o inimigo da alma mata, o anjo entra na casa de Maria, e o que eu amo nisso aqui, é que Maria está assustada, meu sobrinho Iago, só que Maria não está assustada, com a presença de Gabriel, na sala dela, a Bíblia diz, que ela está assustada, com as palavras, que o anjo fala, ou seja, a presença do céu, na casa dela, era algo comum, está no culto não, está no shopping, de Nova Iguaçu, Maria, pastor Bruno, não está apavorada, porque Gabriel, está na sala dela, imagina o Gabriel entrando, lá dizendo, fica à vontade, deixa eu só tirar aqui, o frango do forno, porquê Raquel, porque não sou eu que estou inventando, é a Bíblia quem diz, ela ficou preocupada, porque não sabia, que saudação era essa, ou seja, as outras saudações, ela conhecia, essa não, aqui só para a gente, e para quem está no YouTube, qual o tipo de presença, que tu atrai para a tua casa, quando acorda, tem irmã que eu estou vendo daqui, está rindo de nervoso, tu acredita que tem gente, aqui não, mas lá no Roncalli, Belforros, ali para o centro, perto do Habib, que já acorda murmurando, tu acredita? Por exemplo, hoje vem o sol, é bom para lavar edredom, aleluia, eu já cheguei de viagem, abri na mala, até o que estava limpo, eu lavei, só para limpeza da consciência, aleluia, se está só o reclamo, meu Deus, que calor, está chuva, reclama, ai meu Deus, olha só lá, querendo lavar roupa, não tem como lavar roupa, se está ventando, olha lá, meu Deus, para que tanto vento, mas então morre gente, nada está bom, pedi para aí, prepare e recolhe, já viu gente assim, se está sol, é muito sol, se está chuva, é muita chuva, se está vento, que venta muito, olha lá, poeira, olha lá, as folhas, espalha tudo, tem dia, que a guerra é tão grande, que eu nem dobro o joelho, da cama, eu já rolo para o chão, bum, sério, Paulinho me procura, fala, Deus levou? eu estou caído, porque eu sei a presença, que eu quero ter, durante o meu dia, normalmente a presença, que eu atraio, é a que vai me acompanhar, durante o dia inteiro, é por isso, que eu não acordo murmurando, é por isso, que eu não acordo reclamando, é por isso, que eu não acordo mal dizendo, eu já acordo dizendo, Senhor, esse dia está sendo consagrado a Ti, toma o Teu trono, vai a minha frente, me guarda, me esconde, porque Raquel, porque a presença, que eu atraio, é a presença, que me acompanha, oh meu Deus do céu, olha para quem está do teu lado, fala, a presença, que você atrai, é a presença, que te acompanha, você já viu pessoas, que eles não servem a Deus, esses dias, eu cheguei no aeroporto, e quando eu cheguei no balcão, de madrugada, tinha acabado de orar, eu e a Cris, minha amiga, que trabalha comigo, oramos no hotel, foi um pentecoste, quando eu cheguei, no balcão, eu para a mulher, em vez de dar bom dia, eu dei a paz do Senhor, que loucura, que só crente faz, a mulher virou para mim, falou, ai, estou toda arrepiada, falei, Jesus está aqui, ai irmão, eu já estava lotada de Jesus mesmo, eu estava com a profecia na garganta, mais um pouquinho, a presença, que você atrai, é a mesma, que te acompanha, durante todo o dia, o anjo começa a falar com Maria, acerca de um projeto do céu, e ele vira para ela e diz, salve a graciada, o Senhor, é, contigo, salve a graciada, o anjo está dizendo para ela, Maria, deixa eu só te explicar, tu foi escolhida para um projeto, mas não é por causa do teu sobrenome, não é por causa da cor dos teus olhos, nem do teu cabelo, Maria, tu foi escolhida para um projeto, mas deixa eu só te explicar, não é mérito, é graça, talvez você está sentado aí, olhando e dizendo assim, Raquel, sabe porquê? Eu não vivo tal coisa, porque talvez eu não mereço, Raquel, ou, eu conquistei algo, porque eu me esforcei muito, o que nós cantamos aqui é real, é tudo sobre ele, não é o teu currículo, não é o teu nome, não é o teu endereço, não é a cor da tua pele, não é com quem você anda, é a graça de Deus na tua vida, salve a graciada, o Senhor é contigo, hoje o negócio está tão difícil, mas tão difícil, que as pessoas estão brigando por audiência, brigando por quem apoia, brigando por quem empurra, eu sou de um tempo, e eu chorei quando o pastor Bruno falou acerca disso, aqui no altar, sobre semeadura, irmão, você quer conhecer o infiel? Todo infiel, questiona a colheita de quem é fiel, vou repetir, porque tem crente fingindo que não ouviu, todo infiel, ele tem problema com a colheita de quem é fiel, ele olha o que é fiel, sendo abençoado e diz, deve estar roubando, olha alguma coisa que você está vivendo e diz, onde é que o caminhão virou? Olha algo que você está vivendo em Deus e diz, quem foi que botou ele lá? Catuca quem está do teu lado e fala, eu não tenho culpa, se alguém semeou primeiro, diga, eu não tenho culpa, se alguém chorou primeiro, diga, eu não tenho culpa, se alguém orou primeiro, acreditou primeiro, e investiu primeiro, não tem? Quem lembra daquele joguinho de celular, que tinha uma hortinha? Eu não sei onde era aquele demônio, aquilo viciava a gente, era no Facebook? É a fazenda não sei o que, fazenda do inimigo, como é que é o nome? Eu não sei, que a pessoa vinha, roubava nosso negócio, lembra? Rapaz, isso deu um tumulto, eu esperei acabar o culto, chamei a irmã, falei, vem cá, tu roubou meus tomates, quem lembra disso? Colheita Feliz, não era isso o nome desse inimigo? Rapaz, a gente deixava de ler a Bíblia, o cara daquilo, minha mãe me olhou e falou assim, Raquel, tu está lendo a Bíblia? Eu falei, não mãe, estou aqui na colheita, minha mãe, é, cuidado com o que tu vai colher, na hora acabou a graça, acabou o jogo, mas preste atenção, tem coisas que a gente colhe em Deus, que não é da nossa horta não, alguém plantou primeiro, e enquanto o pastor falava aqui, acerca de semeadura, eu me lembrei do meu pai, porque ele dizia para os meus irmãos, e mesmo eu sendo a caçula, eu me lembro da fala dele, ele dizia, façam questão de serem conhecidos no céu, porque quando vocês são conhecidos no céu, é o céu que apresenta vocês na terra, está fingindo, eu vou repetir, porque eu sou ruim, está repetindo, façam questão de serem conhecidos no céu, tem pessoas que estão agora tão preocupadas, a internet fez isso, tem a parte boa, tem a parte de bênção, mas tem também a parte da loucura, não vai me ajudar não, não vai me empurrar não, não vai me marcar não, não vai compartilhar não, não vai falar não, não vai fazer não, e Deus está dizendo, ei, ei, deixa que eu fale, deixa que eu te empurre, deixa que eu compartilhe, deixa que eu te ajude, eu te ajudo, segura a mão de quem está do teu lado, segura, segura, segura para saber que é com ele, que Deus está falando, segura, fala quando o céu te conhece, a terra te respeita, fala quando o céu te conhece, a terra te reconhece, fala quando o céu te conhece, ele te apresenta na terra, eu queria alguém para entender isso aqui, o que o anjo está falando com Maria é o seguinte, Maria, teu nome é conhecido no céu, oh meu Deus, coisa boa é você chegar no ambiente, conhecer alguém que ninguém dá nada, o Senhor tem me permitido eu ir a alguns lugares, chega pastor Bruno, aquela pessoa sabe, uma pessoa simples te dá a paz, quando ela te dá a paz, tu já se arrepia inteiro, na hora tu já sabe, isso aqui é conhecido no céu, isso aqui é o tipo de gente que atrai a presença de Deus, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo, bendita és tu, entre as mulheres, aqui é o que o anjo está dizendo para Maria, simples, a bênção de Deus na tua vida, te destaca entre as demais, a bênção de Deus na tua história, te destaca entre as demais, tu és bendita entre as mulheres, tem mulher aqui ou vim sozinha? tem? segura a mão de quem está do teu lado, Carla, te vi ungida, segura com ânimo, Carla, que isso? segura com força, com autoridade, diga para essa mulher que está do teu lado, fala, existem muitas, fala, tem mulheres que até tem mais qualificações do que você, fala, existem mulheres que são melhores do que você, fala, só que não é sobre isso que Deus está dizendo, fala, o que Ele está falando é que a bênção dEle na tua vida traz destaque, a unção dEle na tua vida te destaca, a autoridade dEle na tua vida, oh meu Deus do céu, vai te destacar naquela empresa, na tua casa, na tua família, a bênção dEle te destaca, a bênção dEle te destaca, eu vim ser profeta essa noite para te dizer, que a maldição não tem o poder, de te roubar desse projeto, a maldição não tem o poder, de te roubar do propósito, o que é que vai acontecer Raquel? A bênção de Deus, na tua vida, vai te destacar, vai te levantar, para a glória do nome dEle, eu queria cinco para acreditar nisso aqui, Ele começa a contar para Maria, acerca de um projeto, oh, há uma graça de Deus tão forte aqui, Maria, eu queria tanto ser chique, mas não aguento, obrigado amiga, Maria, a pessoa quando é gorda, agarra né, mas Deus vai emagrecer, está rindo, veste 36 tu, tu está rindo de que? então estamos juntos, olha aqui, olha aqui, Maria vai virar para o anjo, e ela quer, entender o que está acontecendo, Maria vai virar para o anjo, e vai começar a explicar para o anjo, como se Deus não soubesse, o que ela não tem, como se Deus não soubesse, o que ela não é, como se Deus não soubesse, minha amiga Tayane, o que ela não pode, aí o céu está dizendo para ela, eu tenho um projeto, e é contigo, aí ela vira para o céu, e diz assim, mas eu não sei se o senhor está sabendo, não sou casada, não sei se o senhor está sabendo, mas a minha aliança ainda está na mão esquerda, não sei se o senhor está sabendo, mas eu ainda sou noiva, porque que a gente tem essa mania, de todas as vezes, que Deus nos confia um projeto, a gente mostra para Deus, aquilo que a gente não tem, porque que a gente tem essa mania, de todas as vezes, que Deus nos faz uma promessa, a gente começa a mostrar para Deus, que a gente não pode, eu me lembro que uma vez, Deus usou um profeta para mim, esqueci o nome dele, aquele negão lá, também esqueci o nome da igreja, olha para cá, mas ele entendeu, ele me entende, Deus tomou um profeta, irmão sabe quando é Deus, é Deus, não é palhaçada, não é atitude, não, 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 Deus, e eu me lembro que ele dizia assim, Raquel, eu vejo uma multidão na tua frente, e eu tenho um problema de crise de riso, Deus começou a usar o profeta, e eu aqui ó, igual Sara, mas não é rindo de deboche, é rindo de nervoso, porque Deus começa a falar, e você começa a imaginar, como? Deus começa a fazer a promessa, e você começa a imaginar, ok, mas, tá, quando? Quando o anjo visita Abraão, e diz assim, dentro de um ano, eu vou voltar a ti, e você já vai estar abraçando o filho, Sara está atrás da cortina rindo, mas não é de deboche não, é de nervoso, Deus está dizendo, que uma mulher de 90 anos, vai ser mãe, a Raquel, mas no tempo da Bíblia, no primeiro século, a mulher, uma pessoa vivia até 300, não, não, mas 90 já era 90, já era a idade de tataravó, Deus está dizendo para ela, vai ser mãe, e por que que ela ri? porque promessa não combina com o cenário, eu estou todo arrepiado, eu sinto Jesus aqui, todas as vezes que Deus nos faz promessa, a gente quer tentar fazer encaixar, o que Deus falou com a nossa realidade, não combina, não combina, não combina, eu sinto o céu aqui essa noite, não combina, Deus vai falar para você, vou abrir a porta, nem folha para imprimir o currículo que você tem, já viveu isso? nunca? hum, vou morar na tua casa, eu me lembro que eu falo, as pessoas diziam assim, me dá um currículo teu, e eu dizia, se ele soubesse que eu não tenho tinta na impressora, já viveu esse vento? de tu ter que pedir fulano para imprimir, aleluia, mas eu me lembro também que uma vez, com raiva, eu tirei umas 100 xerox, as pessoas pensavam que era pedido de oração, amigo, era currículo, aleluia, eu dizia, toma aqui, coisa séria, todas as vezes que Deus vai falar algo, acerca do nosso futuro, Ele é totalmente contrário a nossa realidade, Deus diz, vou te levantar, você disse, eu não queria nem estar de pé, se eu tivesse sentado, já estava bom, Deus diz, vou te honrar, você diz, não precisa disso tudo, eu só quero o dinheiro do Uber, aleluia, vou te dar um carro, você fala, não, se eu conseguir pegar o Uber, já está bom, é ou não é? Quando Deus tomou esse profeta para mim, Ele dizia, Raquel, eu vejo a multidão na tua frente, e eu dizia, Deus, Ele está emocionado, eu vejo o povo, eu vejo o teu nome, eu dizia, Senhor, anunciando nas manchetes de desgraça, aleluia, me guarda Deus, do Jornal Nacional, aleluia, e eu me lembro que um dia, eu estava no interior de Belém do Pará, pregando para 19 mil mulheres, e o Espírito Santo me disse, lembra daquele dia, tu não está no culto não, já está em casa? Segura a mão da pessoa, já te falei para não segurar na ponta, segura a mão inteira, sem preguiça, segura com ânimo, segura com ânimo, fala para ele, pare de tentar calcular, pare de tentar forçar, para fazer, com que a tua realidade, combine com a promessa, fala, promessa de Deus, ela vai de contra, ao que você está vivendo, fala, quer um conselho, esqueça a realidade, fique com o que ele te disse, esqueça a realidade, fique com o que o céu, te disse, ai meu Deus do céu, a tua realidade diz, não é para você, o céu diz, eu já venci, por você, a tua realidade diz, tu não vai entrar, o céu diz, vem comigo, vem comigo, porque a porta, já está aberta, Maria, há uma graça de Deus aqui, não permita que o diabo, use pouca de pessoas, para te desanimar, concernente a esse projeto, o céu está dizendo, é com você, sim, é com a tua casa, sim, é no teu ministério, ai meu Deus do céu, eu queria alguém, para pegar isso aqui, essa noite, ele é que achou, naquela raia, como se não bastasse, como se não bastasse, como se não bastasse, eu e você, tentarmos encaixar, a realidade na promessa, ainda tem os enviados, do diabo, que diz assim, quem é que vai viver isso? Você? Quem vai te botar lá? Quem vai pagar? Quem vai tirar para você? Eu aprendi na minha infância, o que Raquel? A não paralisar, por causa da opinião alheia, eu aprendi a ficar grudada, naquilo que Deus me disse, porque você sabe, o problema da pessoa, não é com o que você está vivendo, é com o projeto, que Deus te confiou, ele sabe, esse projeto, já tem nome, é grande, e tem dono, vou repetir, esse projeto, tem nome, é grande, e tem dono, porque o anjo, vira para Maria, e já conta tudo, projeto do céu, nunca virá pela metade, ah Raquel, eu estou com o negócio, queimando no meu coração, mas eu só estou com metade, da ideia, é da tua mente, não vem de Deus, projeto de Deus, nunca será do teu tamanho, Raquel, eu estou com uma ideia aqui, amanhã eu vou começar, eu estou com dinheiro na conta, e dá certinho, esse projeto é teu, não é de Deus, todo projeto de Deus, é maior do que você, não está aqui não, já foi para casa, todo projeto de Deus, é nível a ser internado, no hospício, se tu contar para um incrédulo, alguém que não crê, vai dizer, tadinho, na hora vai ligar para a ambulância, vai dizer, pode buscar, traz a camisa de força, traz o sossega leão, porque já está surtando, o anjo vira para ele, e diz assim, Maria, o projeto tem nome, qual? Jesus, projeto de Deus, não é anônimo não, já vem com assinatura, o anjo continua dizendo, Maria, ele é grande, ele já conta no começo, para tudo, se você tiver que fugir, já foge logo, catuca quem está do teu lado, fala, não faz a sonsa, nem o distraído, fala, esse projeto não é teu, é de Deus, é por isso que é maior do que você, é por isso que é mais forte, que você, é por isso que não conta com o teu recurso, ah, eu estou todo arrepiado, pastor Bruno, porque o céu está me dizendo, que confiou um projeto, para dever que posse, e é maior do que você, ai, 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 vai se cumprir, oh meu Deus do céu, vai se cumprir, eu queria alguém, para crer comigo, nisso aqui, eu queria alguém, para crer comigo, aqui, dá um crito, nessa mulher, nesse homem, fala, fica tranquilo, quem te deu esse projeto, patrocina até o final, quem te confiou, ele patrocina, até o final, é grande, tem nome, tamanho, e tem dono, Maria, Maria, Maria vira para o anjo, tão bonitinho, eu acho lindo isso, o senhor sabe, eu sou virgem, olha para cá, ei, Deus sabe, o que você não tem, você não precisa dizer, para ele, ele sabe, o que você não pode, você acha, que Deus não sabe, a família, que você foi criada, ele sabe, o que ninguém, lá dentro, daquela casa, ainda viveu, e ele está dizendo, é com você, eu não errei, de endereço, esse projeto, grande, é para você, Raquel, Deus sabe, que eu não tenho, ele está dizendo, e tu acha, que eu errei, é com você mesmo, eu sou virgem, como vai ser, aí o anjo vai explicar, de uma vez por todas, para que Maria entenda, que não é sobre ela, é sobre quem prometeu, Maria, oi, deixa eu te explicar, vai descer, sobre ti, porque ela vira para o anjo, e diz, ó, eu estou dentro, botar meu nome aí, aonde eu assino, eu só não sei, como vai ser, como, aí o anjo vai contar, para ela, descerá sobre ti, o Espírito Santo, o anjo está dizendo, para Maria, Maria, de fato, você não pode, de fato, você não tem, de fato, você não consegue, mas não é sobre você, é o Senhor, em, você, vai descer, sobre ti, o Espírito, Santo, de Deus, só que ele não vem, sozinho Maria, não, não, junto com ele, vem uma unção, de, capacitação, tu, já foi embora, você está no culto, o quanto você está sentado aí, dizendo, Senhor, eu até aceito o teu projeto, eu só não sei como, eu até aceito essa promessa, eu só não sei como, eu até estou disposta, ou disposto, a viver o que o Senhor tem, eu só não sei como, o céu está dizendo, aquilo que você não tem, eu derramo, sobre você, aquilo que você não pode, eu derramo, sobre você, está descendo na debeca e posse, uma unção, de capacitação, oh meu Deus do céu, para ser mãe, para ser esposa, para ser empresário, para ser pai, para ser funcionário, para ser profissional liberal, uma unção, de capacitação, tem alguém que acredita nisso aqui, tem alguém que pega isso aqui, ou eu estou sozinha, seja profeta, para quem está do teu lado, fala, até você não vai se reconhecer, fala o que está descendo, sobre você hoje, até você, vai se achar esquisita, até você, vai se achar estranho, é, porque está descendo, nessa noite, aí eu estou toda arrepiada, eu sei quem me trouxe aqui, o céu, me dá autoridade, para dizer, quem quer, levanta a mão, e pega, um sal, de capacitação, capacitação, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, meu Deus, até você, ficará assustada, até você, ficará boquinha aberto, você vai olhar para si, vai olhar para o projeto, e vai dizer, como, e Deus está dizendo, foi eu, foi a minha graça, foi a minha unção, foi a minha presença, capacitação, e aí, e aí, e aí,